Fala meu povo, tamo junto e misturado pra mais um vídeo aqui hoje acabando com o suspense todo que a gente tá aí há duas semanas falando da troca do meu reverb hoje vocês vão ver ele aí, RV500 tiveram vários comentários aí e no último vídeo né, eu estava esperando alguém acertar e no último vídeo uma pessoa chutou dois, RV200 e o RV500 grande o Arlen né, o Arlen e o tempo da física que é o meu irmão né, o Marcos também acertou lá né, comentou embaixo e falou é realmente o cara gosta de voz então pode ser uma boa opção, um bom chute e hoje eu quero já mostrar o pedal aqui né, eu não mexi tanto ainda nele eu tô com ele há duas semanas e eu só toquei duas vezes com ele né mas as duas vezes eu toquei praticamente com os mesmos sons então não fucei tanto ainda, mas eu vou mostrar pra vocês aqui os 14 reverbs que eu criei muitos deles com pequenas variações entre um e outro tá e aí nesses 14 aqui eu fiz o seguinte ó vocês estão vendo aí o pedal, eu criei aqui de forma dupla tem o reverb A e o reverb B e eu consigo somar os dois aqui por exemplo a gente tá no 7A e 7B né, que são os últimos dos 14 eu vou do 7 até o 1 aqui nesse vídeo tá e aqui em alguns efeitos eu coloquei o TEP mas a maioria não porque não faz tanto sentido para alguns efeitos tá então vamos lá, vamos começar aí ó, vocês vão ouvir o som da minha guitarra é seca, seca não né, ela tá com um crunchzinho ó esse amp é um Fender né, então ele tá bem responsivo também o timbre né nem sempre que eu toco ele vai sair esse crunch né, se eu bater um pouquinho mais fraco e dependendo da posição do captador também ó dá pra ter um controle, beleza? vamos lá, aqui eu vou começar do 7B lembrando que um sempre se combina com o outro tá o A com o B, primeiro vamos pro B aí ó você vê que quase você não ouve a palhetada né porém ó, quando eu jogo no A o efeito é bem diferente ó a ideia do B é eu unir os dois pra montar um swell tá então por isso que eu fiz esse efeito é lindo né é lindo né vou tocar sem fazer o swell só pra vocês verem como é que fica ó dependendo da mudança rápida dos acordes dá uma emboladinha né isso aqui eu uso muito também pra situações que eu vou fazer o dedo você pode fazer só isso aqui ó dependendo da velocidade da música, mas olha como fica tem uma espécie de pad aí né alterna rápido tá mas a ideia mesmo aí é o swell como eu falei tá ó aquelas notas também de bend assim ó beleza beleza esses são os primeiros reverbs 7A e 7B vamos agora aqui para o 6 tá no 6 aqui a gente tem o Clouders que seria como se fosse um Cloud né a gente sabe que não tem a opção aqui né mas é eu criei com a ideia tá e o Endless né vamos colocar primeiro no Endless aqui ó então o A seria esse observe que agora o som da guitarra já chega porém a gente tem a ambiência essa aí a ideia dele é ser um reverb de ambiência mesmo pra dedilhar então continuando a ideia desse aí é a gente ter uma ambiência mesmo só que ouvindo bem o som da guitarra né o dedilhado mais lento também né mas a ideia aqui é quando junta com o Cloud né vou botar só o Cloud pra vocês verem primeiro muito legal né agora olha a junção dos dois tá mas é lindo hein ó fica muito lindo os dois juntos agora vamos para o 5A e 5B aqui e o 2 aqui eu tô usando praticamente pra boostar o 1 tá então por exemplo eu tô tocando aqui vamos pôr uma situação ó ó o reverb ó bem pouco né agora com o boost ó ele joga mais volume também é claro que isso aqui ó no blues também a gente consegue usar bastante ó com boost esse boost também dá pra dar uma dinâmica legal ó e aí Tá? Bem legalzinho, bem de leve também, né? Vamos agora aqui para o 4A e o 4B. A gente tem o room leve e o room large, tá? Dois reverbs de sala mesmo, né? E o 2 seria um pouquinho mais largo, né? Quando eu junto os dois, é como no primeiro eu coloquei um pouquinho de modulação, só que ele está tão sutil, não dá para ouvir direito. Aí eu tenho um room modulado. Tá bem sutil, tá? Vamos logo aqui para o vídeo não ficar tão longo. Aqui no 3A eu tenho o room leve e um hall largo. É mais para ter uma praticidade na hora de tocar, de você vai mudar para uma música ou para uma parte da música que necessita ter algo mais largo. Eu não preciso mudar de banco, tá? Então, ó. Esse é o room. Beleza? E o hall, né? Juntando já com o room. Esse aqui também tem um pouco... Esse aqui também tem um pouco de boost. Então, ó. Sem o room. Beleza? Beleza? Com o room. Tá? Então, tem que ter também um certo cuidado. Quando for usar os dois. Vou aqui para o 2A e 2B, que é o hall marcial alto, né? E o room médio. Esse é o hall marcial alto, porque é o hall que eu mais uso, tá? Tá? Tipo, ó. O estéreozão dele é bem bonito. Esse aqui, quando junta com o delay, fica bem legal. E o outro aqui Juntando Ele dá uma modulada boa Acaba virando um reverb modulado E o primeiro aqui Tem muito reverb Que eu não mexi aqui ainda Mas com esses aí já dá pra fazer uma bagunça bem boa Temos o Rol médio Márcio alto E o Rol longo Márcio alto Médio seria esse aqui E aí tem um contratempo aí Porque por exemplo Ele é longo No tempo Porém ele é baixo na mix Então você vai ouvir bem o som da guitarra E ele vai ficar lá no fundo Então olha Quando eu paro Tá vendo? Ele é longo Só que Ele fica lá atrás na mix Essa combinação é muito boa E o médio Ele já está mais na mix Percebe? E ele está inclusive modulando Bastante Esse aqui eu também uso muito Os dois juntos Para dedilhado mesmo Nas músicas mesmo Isso aqui fica bonito O que é mais buscar Em outras fontes Não precisa de me voltar Minha sede saciar Talvez que já me dão falar Tu és Deus Quando eu quero modular mais eu ainda boto um corozinho assim, fica show de bola Não precisa de me voltar Minha sede saciar Agora com o delay de fita Ainda dá mais modulação Bom galera, é isso É o que deu para fazer por enquanto aqui nos meus reversos Espero que tenham gostado aí da minha nova aquisição Agora também provavelmente eu devo dar uma mexida nos drives Em algumas coisas aqui Quem sabe a gente não volta com mais vídeo aí trazendo esse set completo Bom, não esquece você que assistiu até agora Se você está aqui até agora é porque você gostou Então deixa seu like aí Deixa seu comentário que você me ajuda demais da conta E manda as ideias aí do que você quer ver também Sobre esse reverb aqui e sobre essas coisas Não esquece aqui na descrição também você consegue esses packs aqui Beleza? Tamo junto e misturado Falou, valeu Tchau 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 Tchau